Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar, eu não relaxo E sempre faço de tudo pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo pra te conquistar Você foi muito bem Priscila, mas essa música vai ficar pra Isabela e pro Joaquim, tá? Você tá pronta pra falar com a tua mãe? Olha o que eu te falei, é no chão, você só pode falar o essencial Eu sei, não temos muito tempo, né? E quando ouvirmos as três buzinadas, a gente tem que sair correndo daqui Alô? Manuela? Ai, Marina, graças a Deus O que as duas estão fazendo?